Tratando isso pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Bate do seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar, às vezes ficando bem Mas depois de desespero eu tento esconder Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso Só pra trabalhar, só pra te fazer lembrar de mim Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Bate do seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar, às vezes ficando bem Mas depois de desespero eu tento esconder Mas me pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso Sorriso só pra trabalhar Só pra te fazer lembrar de mim Só pra te fazer lembrar de mim Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar de mim Um perfume, um abraço, um sorriso Sorriso só pra trabalhar Só pra te fazer lembrar de mim Só pra te fazer lembrar de mim Só pra te fazer lembrar de mim Vamos lá ver